Do Norte, a gente vai agora para a Serra, onde está a Ana Carolina de Lima, que também vai acompanhando a movimentação no comércio em Lages. Oi, Ana, bom dia. Bom dia, Fernando. Então, após esse decreto do Governo do Estado com novas medidas, a gente já vê um aumento na movimentação aqui em Lages. A gente vê que aumentou a circulação das pessoas e, principalmente, de carros aqui no centro da cidade. Desde o começo da manhã já há muitos carros circulando. Agora, inclusive, na rua aqui atrás de mim, na rua Correapinto, não para de passar carros. E também no centro da cidade não tem mais onde estacionar de tanto veículo que tem. Agora a gente para e se pergunta, né? Para onde essas pessoas estão indo? Já que o comércio aqui de Lages segue fechado, não só em Lages, mas em todo o Estado de Santa Catarina, por enquanto nada mudou. A partir de segunda-feira, como o Fernando Machado está frisando aí no SBT Meio Dia, temos novas medidas, mas, por enquanto, o Fique em Casa continue. Então, a gente pede para que as pessoas não venham para o centro da cidade, evitem passear, que é o que a gente tem visto muito aqui no centro, porque a partir de segunda-feira é outra coisa, são novas medidas. Mas, nesse fim de semana, as pessoas precisam permanecer em casa. Aproveito para atualizar os casos aqui na Serra Catarinense bem rapidinho. São sendo investigados por coronavírus aqui em Lages, atualmente seis pessoas, seis casos sendo investigados. E há ainda um único caso confirmado em toda a região serrana, que é aqui em Lages. Volto contigo aí, Fernando. Muito bom, Ana Carolina de Lima mostrando para a gente a movimentação na Serra. Estou vendo muitos carros passando por aí, Ana. Estou vendo muita movimentação. Não era para estar assim. Nas imagens que a gente viu de outras cidades, um movimento bem mais parado. Obrigado pelas suas informações. Pode chamar a qualquer momento a Ana Carolina de Lima, que está na Serra Catarinense, de olho nas informações para o lado do coronavírus. Bem verdade que Lages vive uma situação mais confortável. Confortável, entre aspas, né minha gente? Porque tem um caso de coronavírus por lá, diferente de algumas outras cidades catarinenses. Florianópolis, por exemplo, com 20. Mesmo assim, a restrição é essa, ficar dentro de casa. Você não quer que esse número mude. Não é verdade?